Música Saia time, agora estamos aqui no Campeonato Panamericano de Juízo Profissional do Paulo Sarazan, estamos aqui com o Fabiano Lobo, faixa presas antiga, caça grossíssima aluno Marco Aurélio e prefeito de Santo Quitério comenta pra gente como é que está essa administração, administrar a luta e a cidade lá É, não é fácil, primeiro a gente está numa proposta diferente de uma luta porque é administrar o município com N problemas O problema tem que eu efei e eu tenho a responsabilidade hoje de coordenar todo esse processo pra que esses problemas pra população sejam diminutos E a gente se afastou um pouquinho do tatame, mas não porque a gente tenha tido alguma versão alguma desilão, pelo contrário disso eu amo, eu adoro jiu-jitsu mas a gente está com uma proposta de luta diferente e vamos colocar lá no nosso município um evento assim como esse evento pra que a gente possa congregar a sociedade até porque o esporte e o jiu-jitsu é muito importante como uma ferramenta de inclusão social grande e a gente vai fazer sim eventos como esse lá em Santo Quitério mais vezes, né, pra que a gente possa fazer com que as pessoas na cidade possam receber visitantes e se interagir com esse mundo maravilhoso que é o jiu-jitsu O que que tá achando do campeonato aí? O campeonato tá super organizado, o Chazinho tá de parabéns Todo mundo aqui que chega, que adentra aqui o espaço, percebe que tá de altíssimo nível e é isso, o jiu-jitsu nas mãos do professor Sá tá nas melhores mãos possíveis, né então a gente espera daqui uma coisa bem maior pro futuro ele tem esse potencial, os nossos jiu-jitsu precisam os jiu-jitsu de uma forma geral precisam de eventos assim, organizados com bastante disponibilidade a todos e é isso, eu fico feliz, recebendo amigos sentindo aquela energia que antes eu sentia quando era atleta fica muito bom, muito bom me encontrar, viver momentos, muito bacana Vai ser, Rafa Guilherme, que é o Faixa Preta das antigas, já conceituado qual a dica que você deixa pro garoto pra trilhar um caminho até o Faixa Preta? A dica preponderante é se agregar a uma academia de renovo porque aí existem muitos profissionais, profissionais de conduta ética inibada esse é o primeiro passo, é se alimentar bem, se afastar das drogas, né porque drogas é razão, então praticar o jiu-jitsu tá melhor falando consigo bons amigos, e aí depois sentir as maravilhas que o jiu-jitsu vai fazer na sua vida com certeza, o jiu-jitsu é esse esporte que constrói o ser humano da excelência Vai fazer maravilha, se inventar alguém aí, pode avançar o seu Um grande abraço a todos, aos amigos do jiu-jitsu, aos meus amigos do Santa Catéria que são africionados por luta, e já já ele vai fazer um evento bacana com o jiu-jitsu Um grande abraço a vocês, do Meaguarda que tá sempre com a gente Um grande abraço Um grande abraço E também meus amigos, você pode participar dessa transmissão Música Música